La 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 Estava eu no meio do corpo E ouvi, baixei a dela A reparei no tequinhado Estava a merder a cadela Está perrada a camada Já não vou nem a carrinha E no fim fiquei danada Com a gaga da bezinha A família está despegada E eu aqui a levar com ela Ai que horror, ai que graça Esta mulher na escala Com tanta larila lela Remé para aqui, remé para ali E na escala Ela só fala, marrocha e não Olha a minha vida, eu aqui a gravá-la Ela só grita, papapá, papapá E farol Remé para aqui, remé para ali E na escala Ela só fala, marrocha e não Olha a minha vida, eu aqui a gravá-la Ela só grita, papapá, papapá E farol Estava eu no meio do quarto E ouvi, baixei a dela Reparei no tequinhado Estava a merder a cadela Está perrada a camada Já não vou nem a carrinha E no fim fiquei danada Com a gaga da bezinha A família está despegada E eu aqui a levar com ela Ai que horror, ai que graça Esta mulher na escala Com tanta larila lela Remé para aqui, remé para ali E na escala Ela só fala, marrocha e não Olha a minha vida, eu aqui a gravá-la Ela só grita, papapá, papapá E farol Remé para aqui, remé para ali E na escala Ela só fala, marrocha e não Olha a minha vida, eu aqui a gravá-la Ela só grita, papapá, papapá E farol Olha a urro Gostei muito deste bocadinho Vais ter que levar comigo mais vezes